Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Pra tudo que empurra, ela flota um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Pra tudo que empurra, ela flota um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Pra tudo que empurra, ela flota um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso HG se eu gostoso